A gente já mostrou aqui inúmeras vezes o quanto a pandemia afetou a vida das pessoas e também a economia do Brasil, né? Mas e se eu te contar que existe uma cidade no interior de São Paulo que está indo na contramão de tudo isso e até cresceu durante esse período difícil, é? Quer saber qual é essa cidade, qual o segredo dela? Curiosa. Olha só na reportagem. A crise econômica gerada pela pandemia afetou as pessoas de diferentes formas em todo o país. Mas em alguns lugares, essas dificuldades foram amenizadas. Este gerente, por exemplo, comemora o crescimento nas vendas da loja onde trabalha. Mês a mês eu tenho percebido sempre um crescimento de 10 a 15%. Nesse mês eu estou com um crescimento de 30% referente ao mês passado. O dono deste restaurante nunca faturou tanto como no último dia dos namorados. Nós conseguimos atingir o nosso teto máximo de faturamento, o nosso recorde de faturamento em nove anos de casa. Os dois têm em comum o fato de estar em Hortolândia, uma cidade do interior de São Paulo de 230 mil habitantes que fica a 114 quilômetros da capital. Mas qual será o segredo da cidade que resiste à crise e vem crescendo nos últimos dois anos? Através da associação a gente fez campanhas promocionais incentivando as pessoas a comprarem no comércio local. Isso ajudou muito, né? Então hoje parou de ser uma cidade de dormitório. Alguns anos atrás todos corriam para Campinas, cidade vizinha, para fazer as compras. A ampliação do comércio estimulou as pessoas a ficarem na região, sem a necessidade de campanhas para estimular o consumo. Agora, Hortolândia está perto de atingir pela primeira vez a marca de um bilhão de reais em arrecadação no município no período de um ano. Hortolândia hoje tem vários setores, tanto comercial, industrial e os serviços, né? Então ela se mantém equilibrada. Para o prefeito da cidade, o segredo de Hortolândia é a população. É um povo humilde, simples, mas é um povo que colabora, é um povo que põe a mão, que ajuda. Com apenas 30 anos de fundação, Hortolândia está investindo pesado para atrair grandes empresas, principalmente no ramo da tecnologia. A cidade é a sede brasileira de uma das maiores fabricantes de computadores do mundo e de uma gigante de serviços de informática. A expectativa é de que outras empresas sigam o mesmo caminho e venham para cá. A empresa, quando vem para a cidade, o que ela quer ver na cidade? Bons viários para escoamento da produção, ela quer ver também se a cidade tem água, né? Se a cidade tem uma saída rápida, igual nós temos aqui em Paianguera, Bandeirante, próximo do aeroporto. Em um ranking elaborado por uma empresa de consultoria do ramo imobiliário, Hortolândia ficou na segunda posição entre as 100 melhores cidades para se fazer negócio no país. O ranking analisou 326 cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes.